Os ministros do governo anunciaram 15 medidas prioritárias para o país que já tramitam no Congresso ou vão ser encaminhadas ao Parlamento. São propostas de curto, médio e longo prazo que têm o objetivo de ajudar no equilíbrio das contas públicas, melhorar a produtividade no Brasil, dar mais segurança jurídica e aprimorar a atuação das instituições. O presidente solicitou e tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, os nossos líderes no Senado e na Câmara, elencaram o que poderia ser uma pauta micro e macro econômica para nós imediatamente passarmos a trabalhar esta pauta. As medidas propostas foram construídas em conjunto com parlamentares da base aliada do governo e se somam a outras iniciativas que já tramitam no Congresso Nacional. Entre as prioridades anunciadas, o projeto que prevê autonomia para o Banco Central, a desestatização da Eletrobras e a simplificação de tributos com a reforma dos impostos PIS e COFINS. É algo fundamental para a produtividade do país, para facilitar a vida das empresas e, em consequência, das pessoas e aumentar, em última análise, a capacidade do país produzir mais e melhor. A autonomia do Banco Central é algo fundamental para dar maior confiança a todos de que a política monetária está sendo feita dentro do mandato do Banco Central de controlar a inflação, de garantir a melhor taxa possível de crescimento, etc. A redução da desoneração da folha de pagamento das empresas, o programa de recuperação e melhoria das empresas estatais, a atualização da Lei Geral de Telecomunicações e do marco legal de licitações e contratos, também estão entre as prioridades. O governo quer ainda aprovar a nova Lei de Finanças Públicas, o Cadastro Positivo de Bons Pagadores e a extinção do Fundo Soberano, entre outros pontos. Nós faremos um esforço concentrado a partir de março. Portanto, o esforço concentrado que se faria normalmente a partir de agosto, no período eleitoral, ele vai ser feito a partir de março, porque, além desses 15 pontos aqui, que são pontos emblemáticos para a economia, nós temos 21 medidas provisórias que terão que ser votadas. Nós temos outras matérias que dizem respeito à pauta de segurança, à pauta social. Então, na verdade, há, sem dúvida nenhuma, uma consciência, por parte do governo, das lideranças políticas de todos os partidos que formam a base, de que vai ser preciso, juntamente com a presidência das duas casas, elencar um esforço e definir um calendário muito forte e um ritmo muito forte de votações. As prioridades foram anunciadas depois de o governo concluir que a tramitação da reforma da Previdência será suspensa, já que não é possível fazer emendas à Constituição enquanto há uma intervenção federal no Estado. Mas, segundo os ministros, o tema segue como prioridade. Esperamos que, no momento adequado, isso seja votado e aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, em dito isso, o efeito este ano, especificamente, de várias das medidas fiscais em termos agregados, inclusive pode ter um efeito para o ano 2018, inclusive maior do que o da Previdência. A Previdência é fundamental, é o projeto mais importante de todos, porque ele tem um efeito cumulativo de longo prazo. Agora, as medidas fiscais são medidas que equacionam a questão de curto prazo no Brasil. A Previdência é fundamental, é o projeto de curto prazo no Brasil. Vamos lá.